Essa é a segunda vez que a gente traz uma speedrun feita por um brasileiro e que foi descoberto que o cara estava trapaceando. A última vez nós tivemos isso com o caso de uma speedrun de Resident Evil 4 e agora nós temos nas speedruns de Street Fighter 2 Champion Edition. Algumas pessoas me mandaram e-mail com materiais e eu também fui atrás de perguntar algumas coisas para outros speedrunners e pessoas que conhecem o jogo para a gente resolver esse mistério. Afinal, houve uma trapaça nessa speedrun de Street Fighter 2 ou não? Bem, antes de começar o vídeo eu quero falar que quando a gente comenta de pessoas que trapacearam e que são brasileiras, eu sempre peço que é para a pessoa não ir até a pessoa, até o canal da pessoa, xingar ou reclamar ou nada do tipo. Se a pessoa realmente está fazendo algo errado, ela vai ser impedida de colocar o seu recorde no leadboard do speedrun.com. Ela vai ser impedida das speedruns, então não há necessidade da gente ir lá e atacar a pessoa. Eu vou ter que falar aqui o nome da pessoa, provavelmente as pessoas conseguem achá-la, mas eu não vou deixar o link do canal e também eu não vou mostrar o rosto dessa pessoa porque eu prefiro não. Mas o caso aqui é sempre que eu falo, a gente vai analisar a speedrun e não atacar a pessoa. A gente vai ver o histórico, o que fez de errado e se tem algo histórico já de trapaça antes. E a gente vai falar sobre isso aqui. Beleza, né? Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. As speedruns de Street Fighter 2 Champion Edition não é algo com muitas pessoas correndo. Existe sim um número até interessante de jogadores e as categorias são divididas em difícil, normal e também nos tipos de jogadores. Essa pessoa zerou com quem, com Ryu e etc. Porém existe um jogador chamado Games BKS, que atualmente está na oitava posição com 13 minutos e 18 segundos. E é desta pessoa que nós iremos falar aqui. O Games BKS possui um canal de Street Fighter, onde ele ensina as pessoas a jogar, a fazer combos e etc. E ele faz live também, fazendo as suas speedruns, onde a gente consegue ver que tem o chat com as pessoas falando, tem a facecam dele ali embaixo. E todas as últimas speedruns dele, desde quando ele começou, fazendo 17 minutos e 59 segundos, até chegar na oitava posição agora. Agora, em que ele está com 13 minutos e 18 segundos, todas essas foram feitas usando a sua facecam, mostrando o chat com as pessoas, conversando em live. O que mostra mais uma legitimidade. É muito mais difícil você trapacear quando você está ao vivo. Óbvio que isso acontece, tem casos de acontecer, mas é muito mais imprevisível e mais difícil. Todos os recordes desde então dele, dos 13 minutos em que ele alcançou o quinto lugar e depois ele acabou caindo para o oitavo, esses recordes foram gravados ao vivo. Mas há dois dias atrás, ele postou um novo recorde, onde ele tinha caído para a oitava posição e agora ele pulava direto para a segunda posição. De 13 minutos e 18 minutos, ele chegou a 9 minutos e 8 minutos, uma melhoria dentro de uma semana extremamente considerável. Mas nessa speedrun, existem algumas coisas interessantes, no mínimo. Primeiro é que essa speedrun, ela é totalmente limpa, não existe voz dele falando, não existe facecam dele e ele gravou tudo isso offline. Nada disso foi feito ao vivo. Mas também, isso não é motivo óbvio de já chegar e acusar a pessoa de estar fazendo alguma coisa, né? Ele pode estar treinando offline e sempre gravando e deu sorte de bater um recorde. Mas existem coisas bem esquisitas nisso aqui e é onde que a gente começa a ver que tá esquisito. E aconteceu algo que acontece muito no cenário de speedruns que pessoas trapaceiam. Bem, no Street Fighter 2, qualquer transição que a gente tenha de lutas ou de lutas contra personagens, por exemplo, existe um momento do jogo em que as coisas começam a desaparecer até ficar uma tela preta, onde depois aparece novamente o trecho da próxima parte do jogo. Isso é uma transição do Street Fighter. Fique com isso em mente, porque a gente vai voltar aqui. Uma das formas mais simples e conhecidas que as pessoas usam pra trapacear nas speedruns é as splicedruns. Que consiste em que? Vamos supor que um jogo tenha 10 fases. A pessoa pega a primeira e a segunda fase e faz uma speedrun. E depois, na terceira fase, ela morre muito ou ela perde muito tempo. E aí, ela reseta essa terceira fase e começa a fazê-la de novo até ficar perfeita. E aí, o que ele faz? Ele corta essa fase que ele fez bem e coloca na sua speedrun como se ele tivesse feito do início ao fim de uma vez só. Ou seja, ele pegou vários momentos do jogo em que ele foi muito bem e juntou numa speedrun só pra fazer o maior tempo possível. E isso é contra as regras. A speedrun você precisa jogar do início ao fim, sem você cortar, sem nada. E existem várias pessoas no cenário de speedruns que já foram descobertas dessa forma. Simplesmente cortando speedruns diferentes e juntando numa só e fazendo um tempo incrível. E aí que a gente volta na transição do Street Fighter. Se a gente fosse fazer uma trapaça aqui no Street Fighter, qual seria o melhor momento pra gente cortar duas speedruns diferentes? É justamente nessa transição de tela preta. Porque vai ficar tudo preto e não existe nada que a gente consiga embasar que aquilo ali foi cortado. E por isso que muitas vezes é difícil descobrir speedruns que foram feitas trapaceadas dessa forma. Se for bem editada, às vezes demora e muito tempo pra alguém descobrir. E o que acontece, né? Justamente nesse pequeno corte, nessa pequena parte que fica preto, existe um traço que ficou pra trás por parte do jogador BKS. Existe uma coisa na sua speedrun que não faz parte do jogo ali. Embora ele não tenha colocado facecam, chat ou voz ou feito o jogo ao vivo, ele deixou o mapeamento dos botões que ele está apertando durante a speedrun. E aqui que as coisas ficam muito esquisitas. Porque justamente em vários pontos dessas transições, são pontos em que o controle dele bruscamente muda de posição. Óbvio que isso pode acontecer por coincidência. Exatamente no frame em que a tela fica preta, ele, sei lá, apertou o botão, soltou o botão. Mas isso acontece pelo menos 12 vezes. Perfeitamente no frame onde a tela fica escura. E o botão, o mapeamento de botão dele muda. Isso primeiramente foi exposto pelo Guga Pérez, que também é um speedrunner de Street Fighter. E que no vídeo ele mostra perfeitamente esses pontos e onde os controles dele altera. Mas eu vou mostrar aqui um ponto de exemplo. A gente tem aqui, quando termina a luta, a tela fica escura. E na hora que a tela fica preta pra poder fazer uma transição, ele cortou ali a speedrun e colocou um outro trecho de que ele jogou melhor. Só que nesse outro trecho, ele terminou aquela luta segurando o botão de uma forma ou simplesmente deixando ele no neutro. E aí a gente consegue ver que bem nessa hora, o botão ali dele altera de posição. Isso acontece 12 vezes. Então é meio que impossível, coincidentemente, no frame perfeito de toda a transição, ele decide apertar ali ou mexer nos controles durante isso. Isso mostra que ele jogou diversas vezes de diferente até conseguir as melhores lutas. E ele foi cortando essas melhores lutas e juntou tudo como se fosse uma única speedrun. E a gente consegue ver que essa speedrun dele, de acordo com as pessoas que conhecem muito bem o Street Fighter 2, é uma speedrun em que ele teve um RNG muito bom e basicamente não tem tantos erros assim. O que mostra que sim, ele foi tentando até conseguir a melhor partida e foi juntando essas partidas. Existe um outro momento também, além desse corte, que mostra que possivelmente houve um outro corte onde existe uma falha na música. Escuta só. Existe realmente uma espécie de break como se estivesse cortado e um glitchzinho no áudio, mostrando que pode ser também algum tipo de edição e corte que ele fez naquele momento. Vale mencionar que neste áudio bugado, eu peguei o áudio e analisei no espectrograma e a gente consegue ver que realmente é algo esquisito. Tem tipo um corte de áudio ali. Se a gente for ouvir com esse corte, e a gente for ouvir depois de outras partidas que toca essa mesma música, a gente consegue notar que não existe essa falha no espectrograma do áudio. O que dá a entender que pode também ter tido um corte aqui. E este corte, esta falha no áudio acontece justamente em um momento também que há uma transição do diálogo dos personagens para a transição de seleção de personagens. A tela fica preta e aí abre essa tela, o que dá também indícios de que aqui neste ponto teve um outro corte. Ele setou esse recorde de 9 minutos, onde ele ficaria em segundo lugar no speedrunner.com, porém até agora nenhum moderador aceitou. Muito possivelmente foi recusado e eles ficaram sabendo disso. Porque a comunidade meio que já estava a par disso. Mas isso não é a primeira vez que o Games BKS faz algo do tipo. E na verdade, ele já fez ali gameplays de Street Fighter estando totalmente vendado. E bem, me falaram que tinha muitas coisas estranhas aqui e de fato realmente tem. Mas eu decidi ir atrás de um jogador chamado Parisian Player, que joga Street Fighter, não é a versão do Champion Edition, mas ele joga Street Fighter e ele faz parte da comunidade de zerar e jogar jogos vendados. E eu pedi para ele dar uma analisada e ver algumas inconsistências, tá? Primeiro eu vou falar as inconsistências que ele não poderia perceber porque ele não fala português. E como o BKS está sempre conversando ali, a gente consegue perceber algumas coisas estranhas apenas pela reação dele no jogo. Nessa speedrun ele está vendado e ele está jogando ali e o seu filho está assistindo de fundo. Tanto que a todo momento ele pergunta para o filho dele se ele ganhou ou se ele perdeu. E cara, basicamente só pelo áudio a gente consegue ver que ele meio que está forçando a barra para fingir que está jogando de fato vendado. Porque existe um momento que simplesmente ele termina a luta, o narrador fala, you win, a luta acaba e ele ainda pergunta, eu ganhei? Deixa eu ver, eu acho que eu fiz certinho, conforme eu treinei. Ganhei? O cara pode ter trapaceado nas speedruns ali, mas o cara ele joga Street Fighter há muito tempo. O canal dele é focado nisso. É sério que ele não sabe que o win ou o somzinho do score ali é que ele ganhou a partida, ele ainda pergunta se ganhou? A coisa mais importante quando você está jogando vendado é justamente escutar o áudio. Então é óbvio que ele perceberia o you win do narrador ali quando ele está jogando. Só nas conversas dele a gente consegue perceber que é muito esquisito o que está acontecendo aqui. Porém existem outros momentos na questão técnica que fica muito estranho. Bem que eu conversei com o Parisian Player e perguntei a ele algumas coisas que ele achava inconsistente. Ele me falou que a luta dele, por exemplo, com o Vega foi até bem consistente e que convence bastante. Ele falou que inclusive algumas estratégias que ele usa ali, de fato, é comum de ser usado quando está vendado. Porém ele notou algumas inconsistências e algumas coisas muito estranhas para quem está vendado. Existe um momento também em que ele sabe que o personagem está estunado, ele vai até ele e agarra o personagem certinho. O próprio Paris Game falou que isso ficou muito suspeito pelo fato de que ele não tinha como saber que o inimigo estava estunado e que não dava para saber se era ele ou o inimigo que estavam tomando o golpe. Existem alguns momentos também em que ele vira perfeitamente para quando o adversário vai para o lado esquerdo da tela e ele vira junto. Existe outro momento também no speedrun em que ele pergunta se ele ganhou, ele escuta o you win e aí ele fala Ah, eu ganhei, eu vi o you win. Ou seja, ele entrou em contradição no outro speedrun perguntando se ganhou, sendo que ele ouviu o you win. Ou seja, ele estava meio que fazendo aquele charme, ah, eu ganhei, será que eu ganhei? Para entreter o público dele. Outro momento também é que um inscrito dele entra no chat e exatamente nesse mesmo segundo que o inscrito entra no chat e fala boa noite, ele meio que olha para o lado, provavelmente ele está olhando o chat e fala não sei se alguém entrou aí, mas boa noite. O que foi tipo um time muito estranho. Agora eu acho que eu vou conseguir porque eu sei que ele, o chutão dá para vencer. Ô galera, se tiver alguém no chat é que eu não estou olhando, eu estou sozinho. Boa noite aí, viu? Não estou olhando o chat, cara. Ai, perdi, caramba. Ó, salve para todo mundo aí, se tiver alguém no chat, eu não estou olhando o chat porque não é possível. Senão eu tenho que tirar a venda, mano. Eu só estou na base do som. Outro momento aqui também, ele dá um shoryuken, onde o Honda cai, ele dá uns passinhos para ficar mais perto do Honda, espera ele levantar e acerta o shoryuken. Como ele sabia desse time? Inclusive, existem outros momentos contraditórios, como por exemplo, quando ele toma justamente um golpe e ele ouve o Ken gritando, ele sabe que ele perdeu. Mas no momento que o filho dele chega ali e fica conversando com ele de fundo, por exemplo, quando ele perde, ele fica perguntando, eu perdi? Pô, ele já sabia o som de quando ele perde, porque ele está perguntando agora. Mas enfim, se você for ver, existem várias inconsistências, é muito estranho. Para mim, ele está parcialmente vendado. Talvez ele tenha momentos que ele realmente não olha, e depois ele dá umas piadinhas. Eu não sei se a venda que ele está usando é fina, ou se tem um momento que ele inclina a cabeça, eu não sei se ele consegue olhar por baixo. Não me parece que dá olhar por baixo. Eu acho que é a venda justamente que é fina, e é possível enxergar, mesmo que ruim. Mas a gente consegue perceber que também aqui, existem inconsistências e mostra que, desde muito tempo, ele vem fazendo essas coisas e vem mentindo para o seu público. Sendo a coisa mais atual agora, essa speedrun aí, que estava cortada, estava splice. Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu vou frisar novamente, por favor, não vão no canal do cara, não precisa fazer isso, tá? Óbvio que se ele quiser fazer um vídeo explicando e tal, tudo bem, se ele estiver vendo esse vídeo e quiser, colocar aí nos comentários, falar aí nos comentários, eu não vou bloquear, obviamente. Mas eu peço, por favor, não façam isso, meus queridos. Enfim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!